Fala pessoal, belezinha? Douglas aqui e bem-vindos a mais um vídeo de Sekiro, dessa vez dando uma super dica pra vocês aí que eu descobri agora de pouco, então já resolvi gravar. Normalmente vai precisar de bastante material, né, pra fazer o upgrade das nossas armas e tal. E a gente vai precisar tanto de sucata de ferro, pólvora negra e mais pra frente a gente vai precisar de mais alguns itens. Eu vim dar dica pra vocês aqui, onde está o mercador que vende a pólvora negra e a sucata de ferro. Mas primeiramente a gente tem que vir aqui ó, a gente passa por aqui. Vocês, no início do jogo a gente passa por ele aqui já, tá vendo esse vendedor aqui? Ele pede algumas dicas pra gente bisbilhotar os inimigos e depois avisar ele, né. É, do que que as pessoas estão precisando. Então, você vem nesse lugar do jogo aqui ó, no túmulo antigo. Quando você chegar nessa parte do túmulo antigo, você vai achar duas pessoas na ponte conversando. Eu vou mostrar quais pessoas são. Primeiro a gente vai ter que matar esses caras chatos aqui ó. Na verdade, é bom a gente pegar o lanceiro aqui ó. Já vem direto nele, pega ele pelas costas. Oh, caramba! Oh! A gente mata daqui. Tranquilo né? Agora a gente vai bisbilhotar esses caras aqui ó. Já bisbilhotei, mas... Dá pra falar de novo né? Daí você ouve a conversa dele, eles vão falar que tá faltando sal. E depois que você vê isso daqui, você pega e volta naquele mercador lá da escadaria. Vamos lá voltar nele lá pra vocês verem. Ah, escadaria... A gente volta nele e ele vai começar a vender algumas coisas novas. E entre as coisas novas que ele vai tá vendendo, ele vai tá vendendo sucata de ferro e pólvora negra. Vai ser infinito o negócio se você tiver dinheiro né? Lógico. E aí ó... Bem lá no final ó... Sucata de ferro e pólvora negra. Como vocês podem ver, não tem uma numeração que nem tem a bolsa aqui e tal. Pra você comprar. Então... Com certeza a gente vai poder comprar quantos a gente quiser. Tipo, eu tô com 168, eu vou comprar mais uma pólvora aqui ó. Pronto. É que eu não tenho grana né? Mas é isso aí. Pelo menos agora vocês sabem aonde você consegue comprar sucata de ferro e pólvora negra. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal aí. E tá tendo live direto de Sekiro no canal aí. Beleza? Valeu. Falou. Até as próximas dicas que eu encontrar aí. Fui.